Art. 40. O Conselho de Segurança Nacional é o órgão do mais alto nível do assessoramento direto do Presidente da República na formulação e na execução da Política de Segurança Nacional. § 1º A formulação da Política de Segurança Nacional far-se-á, basicamente, mediante o estabelecimento do conceito estratégico nacional. § 2º No que se refere à execução da Política de Segurança Nacional, o Conselho apreciará os problemas que lhe forem propostos no quadro da conjuntura nacional ou internacional. Art. 41. Caberá, ainda, ao Conselho o cumprimento de outras tarefas específicas previstas na Constituição. Art. 42. O Conselho de Segurança Nacional é convocado e presidido pelo Presidente da República, dele participando no caráter de membros natos e Vice-Presidente da República, todos os Ministros de Estado, inclusive os extraordinários, os Chefes dos Gabinetes Civil e Militar da Presidência da República, o Chefe do Serviço Nacional de Informações, o Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e o Chefe dos Estados-Maiores da Armada do Exército da Aeronáutica. § 1º O Presidente da República poderá designar membros eventuais, conforme a matéria a ser apreciada. § 2º O Presidente da República pode ouvir o Conselho de Segurança Nacional, mediante consulta a cada um dos seus membros, em expediente remetido por intermédio da Secretaria-Geral. Art. 43. O Conselho dispõe de uma Secretaria-Geral, como órgão de estudo, planejamento e coordenação no campo da Segurança Nacional, e poderá contar com a colaboração de órgãos complementares necessários ao cumprimento de sua finalidade constitucional. CAPÍTULO II Do Serviço Nacional de Informações Art. 44. O Serviço Nacional de Informações tem por finalidade superentender e coordenar em todo o território nacional as atividades de informação e contra-informação, em particular as que tenham interesse na Segurança Nacional. Art. 45. As Forças Armadas, constituídas pela Maria de Guerra, pelo Exército e pela Aeronáutica Militar, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na Hierarquia e na Disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e dentro dos limites da Lei, as Forças Armadas, essenciais em execução da Política de Segurança Nacional, destinam-se à defesa da Pátria e à garantia dos Poderes constituídos da Lei e da Ordem. Parágrafo único. As Forças Armadas, nos casos de calamidade pública, colaborarão com os Ministérios Civis, sempre que solicitadas na assistência das populações atingidas e no restabelecimento da normalidade. Art. 46. O Poder Executivo fixará a organização pormenorizada das Forças Armadas Singulares, Forças Navais, Forças Terrestres e Força Aérea Brasileira, e das Forças Combinadas ou Conjuntas, bem como dos demais órgãos integrantes dos Ministérios Militares, suas denominações, localizações e atribuições. Parágrafo único. Caberá, também, ao Poder Executivo, nos limites fixados em lei, dispor sobre as Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, como Forças Auxiliares Reserva do Exército. CAPÍTULO II Dos Órgãos de Assessoramento Direto do Presidente da República SEÇÃO I Do Alto Comando das Forças Armadas Art. 47. O Alto Comando das Forças Armadas é um órgão de assessoramento do Presidente da República nas decisões relativas à política militar e à coordenação de assuntos pertinentes das Forças Armadas. Art. 48. Integram o Alto Comando das Forças Armadas os Ministros Militares, o Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e os Chefes dos Estados-Maiores de cada uma das Forças Singulares. Art. 49. O Alto Comando das Forças Armadas reúne-se quando é convocado pelo Presidente da República e é secretariado pelo Chefe do Gabinete Militar da Presidência da República. SEÇÃO II Do Estado-Maior das Forças Armadas Art. 50. O Estado-Maior das Forças Armadas, órgãos de assessoramento do Presidente da República, tem por atribuições proceder aos estudos para a fixação da política, da estratégia e da doutrina militares, bem como elaborar e coordenar os planos e programas decorrentes. Inciso II Estabelecer os planos para emprego das Forças Combinadas ou Conjuntas e de Forças Singulares, destacadas para participar de operações militares no exterior, levando em consideração os estudos e as sugestões dos Ministros Militares competentes. Inciso III Coordenar as informações estratégicas no campo militar. Inciso IV Coordenar no que transcenda os objetivos específicos e as disponibilidades previstas no orçamento dos Ministérios Militares, os planos de pesquisas de desenvolvimento e de mobilização das Forças Armadas e os programas de aplicação de recursos decorrentes. Inciso V Coordenar as representações das Forças Armadas no País e no exterior. Inciso VI Proceder aos estudos e preparar as decisões sobre assuntos que lhe forem submetidos pelo Presidente da República. Art. 51. A chefia do Estado-Maior das Forças Armadas é exercida por um oficial-general do mais alto posto, nomeado pelo Presidente da República, obedecido, em princípio, o critério de rodízio entre as Forças Armadas. Art. 52. As funções de Estado-Maior e serviços no Estado-Maior das Forças Armadas são exercidas por oficiais das três Forças Singulares. Art. 53. O Conselho de Chefes de Estado-Maior, constituído do Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e dos Chefes do Estado-Maior das Forças Singulares, reúne-se periodicamente, sob a Presidência do I para apreciação de assuntos específicos do Estado-Maior das Forças Armadas e o uso do interesse comum a mais de uma das Forças Singulares. Presidência do I para apreciação 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 do